Eu, o guerreiro dos gramados, sou cruzeiro esse apaixonado. Jogos ontem, fechando a rodada 36 da Série B, que é a 17ª do retorno. No Newton Santos, o líder Botafogo venceu o operário de virada por 2x1. Com o resultado, o Botafogo volta à elite do campeonato brasileiro. Em Brusque, o Brusque venceu o CRB por 1x0, com o tropeço do CRB. O Curitiba, vice-líder da Série B, garantiu matematicamente a vaga na Série A do ano que vem. O Brusque segue na briga contra o rebaixamento. É o segundo time fora do Z4, com 41 pontos e 12 vitórias. O CRB segue na briga pelo G4, a 2 pontos do Guarani, que é o quarto colocado. Em Londrina, o Londrina venceu a Ponte Preta 2x1, foi de virada. Apesar da vitória, o Londrina segue na zona do rebaixamento. O rebaixamento é o primeiro dentro do Z4, com 41 pontos e 10 vitórias. A Ponte, ainda correndo risco de rebaixamento, tem 43. Nos aflitos, o Náutico fez 2x1 para cima do Sampaio Correia. O Náutico, apesar da vitória, não tem mais chances de acesso. O Sampaio Correia segue no meio da tabela, também sem chance de acesso e risco de queda. Em Goiânia, Vila Nova e Vasco empataram 2x2. O Vila tem risco pequeno de cair e o Vasco não luta por mais nada na Série B. Em Belém, o Goiás venceu o Remo 1x0 e voltou ao G4 no terceiro lugar, perto de confirmar o retorno à Série A. Já o Remo, com a derrota, segue correndo risco de queda. É o primeiro time fora do Z4, com 41 pontos e 11 vitórias. Legal, Brasil, meio-dia e 19, agora em Belo Horizonte, no pique, com o novo Rádio Esportes. Vem comigo, galera, com todo o timaço da Itajaia, da Lissamuel Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. Boa tarde, boa tarde para quem nos acompanha também pela Itatilive, confirmando o meio-dia e 20. Você leu aí, Milton, os resultados de mais uma rodada. E ontem o torcedor, depois daquela atuação de forma terrível contra o Vitória, o torcedor viveu os extremos da rodada, porque Brusque e Londrina marcaram gols dos minutos finais. E ficaram jogos para a noite. Vila Nova contra o Vasco e esse Remo aí que você leu, que nos últimos nove jogos só venceu um, que foi o Cruzeiro na Independência. Então, a derrota do Remo e o empate do Vila Nova contra o Vasco, esses resultados praticamente garantindo a permanência do Cruzeiro. Tem um risco pequeno de queda, mas teria que acontecer aí uma combinação nada provável de resultados para que o Cruzeiro chegasse até a zona de rebaixamento, sem contar que teria que perder os dois últimos jogos contra o Sampaio Corrêa, quinta-feira, e contra o Náutico. Este jogo, dependendo agora da penúltima rodada, deve mesmo passar para o dia 26 de novembro, uma sexta-feira, por Zeruker no Mineirão, até para aquela ideia se concretizar de uma despedida para o Rafael Sobbs. Então, é seguir planejando a temporada de 2022. E até para trazer os nossos comentaristas aqui para a roda, o Edu Panze e o Alexandre Simões, no planejamento do Cruzeiro tem várias coisas para acontecer. Uma já foi resolvida, a permanência do goleiro Fábio, o contrato renovado até o final de 2022. Falta a questão do Vanderlei Luxemburgo, que até deu um pronunciamento, ainda lá em Salvador, tranquilizando, diz que está mais próximo de acertar a renovação, mas claro que tem pontos importantes ainda para serem ajustados. Agora, o elenco do Cruzeiro, ao que tudo indica, vai passar por uma grande reformulação. Primeiro, são vários contratos vencendo. Segundo, pelo segundo ano consecutivo, o Cruzeiro teve uma das maiores folhas salariais. Neste ano, no ano passado foi a maior, neste ano perdeu para o Vasco. E os dois estão ficando mais uma vez na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, é um elenco caro e que não entregou mais uma vez o principal objetivo, acesso à elite do futebol brasileiro. E aí, no levantamento que a gente fez, eu e o Guilherme Pio fizemos um levantamento que está no itatiaia.com.br, com os vários contratos vencendo e jogadores também que voltam de empréstimo. Os contratos se encerrando. Norberto, lateral direito. Jean Vitor, lateral esquerdo. Léo Santos, zagueiro, está emprestado pelo Ituano. Rodolfo, zagueiro. Joseph, zagueiro. Ariel Cabral, volante. Henrique, volante. Esse aí talvez tenha o contrato prorrogado até que fique apto a voltar a jogar, está no DM. Flávio, volante, está emprestado pelo América. Giovanni Meia. Felipe Augusto, atacante. O Sobs já anunciou a aposentadoria, então está fora. Wellington Ney, atacante. E o Keke, atacante, que está emprestado pelo Tom Benz. Então, vou até repetir, Edu Panze. Norberto, Jean Vitor, Léo Santos, Rodolfo, Joseph, Ariel, Henrique, Flávio, Giovanni, Felipe Augusto, Sobs. Wellington Ney, Keke, tira o Sobs aí da lista. E fora isso, tem jogadores com o contrato vigente. E também não entregaram muita coisa, hein, Panze? Boa tarde. Um abraço, Samuel. É o seguinte, alguns jogadores que você citou o nome, eles não entregaram no Cruzeiro, mas entregaram em outros clubes. O Norberto entregou quando estava no CSA, o Marcinho entregou quando estava no Sampaio Corrêa e por aí vai. O Jean no Boa Vista. O Jean, exatamente, no Boa Vista. O problema está no Cruzeiro. Não adianta o Cruzeiro trazer o Léo Gamalho e ficar três, quatro, cinco meses sem pagar o Léo Gamalho. Não adianta o Cruzeiro trazer o melhor jogador do Botafogo e ficar seis meses sem pagar o salário do cara. Então, os jogadores saem dos seus clubes, que eles foram bem. E eu não posso ser incoerente, Samuel, porque lá em janeiro, quando o Cruzeiro foi buscar o Marcinho, quando foi buscar o Matheus Neres, o Matheus Pereira, eu falei, olha, o Cruzeiro está indo bem ao mercado porque ele está tirando os melhores jogadores dessas equipes na Série B de 2020. Só que os caras chegam aqui e aí o primeiro mês não recebe, o segundo, o quarto, o quinto. Vê aquele problema todo na toca da raposa. É funcionário pedindo, pelo amor de Deus, não tem dinheiro para pagar a luz. Ninguém rende dessa maneira. Não adianta você ir buscar os melhores na Série B se você não paga. Aí vai o Curitiba e busca um e paga em dia, vai o Goiás e paga em dia, o Botafogo se organiza, o treinador que não deu certo aqui vai lá e dá certo no Botafogo, dá certo no CSA. O problema está no Cruzeiro. O problema é estrutural no Cruzeiro. O Cruzeiro pode chegar em 2022 e voltar a contratar os melhores jogadores. Se não pagar salário em dia, se não organizar a casa, se fora de campo o Cruzeiro não se reorganizar, não vai dar certo. Então o problema passa, Samuel, pelo fora de campo, pelo extra campo do Cruzeiro. Não é de hoje, não. É desde a época que caiu. Porque caiu com um time bom, com um time bicampeão da Copa do Brasil, só que só fazendo lambança fora de campo. E aí, o Alexandre Simões, o Panze até tocou nesse assunto. O melhor exemplo do jogador que estava aí, não rendeu, e é um dos destaques da Série B, Regis, no Guarani. Impressionante. Exatamente, Samuel. É o maestro do Guarani, que vem numa arrancada aí, em busca dessa classificação à Série A. A gente tira o Fábio da conversa. Qual referência o Cruzeiro teve, referência de jogador, nas duas edições de Série B que ele disputou? Eu acho que tirando o Fábio, talvez a gente... Manuel. Manuel do ano passado. E ano passado o Cruzeiro teve a terceira melhor defesa da Série B. Só levou mais gols que a Chape campeã e o América vice. Esse ano é um desastre. Não é por causa dos 3x0 do Vitória, não. O Cruzeiro já levou 43 gols na Série B desse ano. Ano passado levou 32. Os 32 que levou no ano passado, embora não tenham garantido o acesso, eles foram fruto de quê? Da liderança e da qualidade do Manuel. O que o Cruzeiro precisa é de encontrar referências para um time de Série B. Claro, o salário em dia, como o Panze colocou, isso é básico, isso é fundamental. Mas mais do que isso, ter o jogador que comanda a defesa ou os jogadores que comandam a defesa. Já tem o Fábio, precisa ali de um zagueiro, um lateral para poder exercer esse papel. E o Cruzeiro precisa, com urgência, de um fazedor de gols. O artilheiro do Cruzeiro na temporada, quem é ainda, Samuel? Matheus Barbosa. Saiu em junho. O Matheus Barbosa saiu do Cruzeiro depois daquele jogo com o Remo, lá em Belém, no Turo. E ano passado os zagueiros eram os artilheiros. O Manuel viveu um momento de iluminado no Cruzeiro, os gols do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro precisa, com urgência, de tratar essa situação. Não se consegue sucesso na Série B sem você ter jogadores de referência, que carregam o time fazendo gol, comandando o sistema defensivo, comandando o meio. O Cruzeiro não consegue ter isso. O Regis é isso no Guarani, por exemplo, Samuel. Pois é, eu acho que vocês tocaram num ponto fundamental, essa questão de planejamento, de orçamento. E outra coisa, Panze, o jogador que vem para cá, ele já chega com essa pressão toda de voltar o clube para a Série A, é tudo diferente. E essa aí, com todo respeito, você sai de um Sampaio, você sai de um time de menor expressão no futebol e vem para cá para encarar tudo isso. Então, se as coisas não estiverem dando certo na parte administrativa, no extracampo, dificilmente o campo vai mostrar algo diferente. Você até citou, por exemplo, Coritiba conviveu com salários atrasados, o Vasco conviveu e ficou. A pressão aqui é totalmente diferente. Não é de hoje, né? O problema do Cruzeiro é antigo e são muitos meses sem pagar salário. E eu acho que isso tudo reflete dentro de campo, tem refletido do Cruzeiro desde 2019, quando o time caiu. Agora, o Samuel, você citou vários nomes aí. Eu acho que o Giovani é um nome para ficar, para o Cruzeiro pensar com muito carinho. O Wellington Nem, é preciso que o clube saiba aproveitar ele fisicamente, porque tecnicamente, enquanto ele estava bem fisicamente, ele rendeu. Só que começou a usar o Wellington Nem rodada após rodada, ele estoura mesmo. Eu acho que um jogador tecnicamente, para ser bem aproveitado na próxima temporada, mas para não jogar todas as rodadas. Mas o Cruzeiro precisa pagar o transferban, né? Porque não adianta mandar todo mundo embora se não puder contratar. Aí não vai ter time. A gente está analisando, fazendo toda essa análise, contando que o clube vai pagar o transferban para poder contratar. Exatamente. Espera-se muito aí dessa transformação em clube empresa, mas a gente sempre fala aqui, não vai ser da noite para o dia. Tem aquele planejamento, já trouxemos aqui a informação, na conversa que eu tive com o Pedro Mesquita, da XP Investimentos. Eles trabalham para que até março tudo seja resolvido, mas até lá o Cruzeiro vai ter que ter um planejamento, um orçamento para tocar toda a situação. Sobre os jogadores que estão voltando de empréstimo, Alan Rucha, o lateral esquerdo, está no América, tem contrato até o final do ano que vem. Rafael Santos, lateral esquerdo, esse está fazendo uma ótima Série B pela Ponte Preta, tem contrato com o Cruzeiro até o final do ano que vem. O Arthur Zagueiro, estava no Brasil de Pelotas, tem contrato até junho de 23. Laércio, é um atacante, foi da base, estava no Paissandu, tem contrato até o final do ano de 2022. O Ayrton, atacante, o Ceará tem até a opção de comprar, mas ele quase não está atuando, pode voltar também, tem contrato até o final de 23. O Vinícius Popó tem contrato até abril de 24. O Popó é um caso à parte, porque na base sempre arrebentou. O Goiás levou para o profissional, só que ele não teve chance no profissional. Aí ele está jogando no Sub-20 do Goiás, é o artilheiro do Sub-20 do campeonato goiano da categoria. Então está voltando também. O Gustavo Risse, zagueiro, sempre foi de base, estava no Austin Bowl dos Estados Unidos, tem contrato até 22. É mais um desafio que terá o Cruzeiro nesse planejamento. Primeiro precisa definir também, o Alexandre Simões, quem vai ajudar o Lucha a tocar esse projeto. Diretor de futebol, o Cruzeiro ainda não tem. Por mais que o Ricardo Rocha possa ajudar, outras pessoas da diretoria do Cruzeiro, mas tem que ter o diretor de futebol para fazer esse intercâmbio, recolocar jogadores no mercado, buscar outros, trocas, empréstimos, enfim, para tocar o planejamento. Exatamente, Samuel, até porque o Cruzeiro vem tendo claramente dificuldade em tocar essa relação diretoria-atletas. A gente vai se recordar, no final da Série B do ano passado, não me recordo qual jogo, o Samuel com certeza vai lembrar, teve uma partida no Independência, quando ela acabou, o Rafael Sobbs deu uma entrevista dizendo, ah, se vocês soubessem de 10% do que acontece... Se não me engano, contra o Oeste. Exatamente, o Cruzeiro perdeu por Lanterna, não foi isso, no Independência. Esse ano, a gente teve uma paralisação dos jogadores de 4 dias, porque eles diziam que não tinham satisfação em relação ao pagamento de salário. Então, isso colabora de forma decisiva para que o ambiente fique ruim. E aí a gente cai naquilo que o Panze colocou, né? O salário atrasado, com um ambiente ruim, provocado pela falta de satisfação aos jogadores, pela insatisfação dos atletas. Agora, o transfer ban, tem quanto, Samuel? 9 milhões? Não, 15. 15 milhões? Lutas e juros, são dois. É um do Arrascaeta, do defensor. O do Arrascaeta, que é... Tem um de 9, né? E um outro... Não, é um de... Quase os dois 7. É um do Riascos, que é um clube mexicano, que até mudou o nome, era o Monarcas Morelia. Agora é Mazatlan, se não me engano. E o Arrascaeta, com o defensor. Então, é muito complicada a situação. Porque é muito dinheiro, você se recorda, o Cruzeiro, para poder colocar em dia, foram menos de 10 milhões, né? Sim. Que teve para poder colocar salário, essa coisa toda. 15 milhões? Isso é quase a cota de TV do Cruzeiro na Série B, e o Cruzeiro não pega a cota normal, né? O Cruzeiro faz a opção pela cota, com o Pay Per View, que é uma cota um pouco diferenciada, eu acho que a dele gira ali entre 16 e 17 milhões. É muito dinheiro para a realidade atual do Cruzeiro, e, vou te dizer, deixa a gente muito preocupado com o 2022 do Cruzeiro, porque, eu repito, o Cruzeiro não aprendeu com a Série B de 2020. O desempenho em 2021 é inferior, e o time é pior. Ô, Panze, Rússio, Rafael Santos, Arthur, Laércio, Ayrton, Popó e Gustavo Risse. E aí? Ninguém. No máximo, no máximo, o Ayrton, que foi o cara que, ano passado, fez alguns bons jogos, rendeu tanto que chamou a atenção de um time de Série A. Fora isso, às vezes a gente tem que ser duro. Fora esses nomes, nenhum deles. Nenhum deles, sinceramente. Pois é. Então, é o desafio que terá a diretoria do Cruzeiro neste planejamento, ainda precisando desse pontinho aí para garantir a permanência de vez na Série B, pensar o 2022, porque a gente já fala, se é preciso o Cruzeiro voltar o mais rápido possível, já seria agora, em 2021. Para 2022, é que tem que voltar de todo jeito. O time treina a tarde, na Toca da Raposa 2, é a reapresentação, quinta-feira, o duelo com o Sampaio, lá no Castelão, em São Luís, no Maranhão, penúltima rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente volta com mais Cruzeiro aqui no... O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá, a gente volta,